Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou a Adriele Reis e tenho esse canal no YouTube apresentando a marchetaria e porceladas também decorada. E hoje eu vim trazer para vocês mais uma novidade da marchetaria. Mas antes disso eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse um like aí para ajudar a gente, compartilhar esse vídeo também, que a gente tem muitas outras novidades para mostrar para vocês. Sem enrolação, vamos lá, né? Olha essa novidade que linda! Observa essa mesa de centro. Aqui dentro ela tem por volta de mil pedaços. Esse vermelhinho aqui, por fora, é o pau-brasil, que é uma árvore muito rara, né? E aqui por fora, nesse ornamento, ela é de jacarandá preto. E aqui dentro também tem outros jacarandás também. Tá vendo? E ela é toda por fora, trabalhada no pinho de riga. Tá vendo que linda ela é? Os pezinhos dela é o pé chamado pé de pandeo, né? É um pé também muito lindo, que tem um acabamento muito lindo, né? Então, eu gostaria que vocês aí curtissem esse vídeo, compartilhassem ele para ajudar a gente, tá? Eu seria muito grata. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo.